Música Queridos amigos e irmãos, O Evangelho do quarto domingo da Páscoa, considerado o domingo do bom pastor, nos apresenta Cristo como o pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem confiar nele de forma incondicional, pois ele não busca o próprio bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para pertencer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para escutar as propostas que ele faz e segui-lo no caminho do amor e da entrega. O contexto em que João coloca o discurso do bom pastor é um contexto de polêmica entre Jesus e alguns líderes judaicos, principalmente os fariseus. Depois de ver a pressão que os líderes judaicos colocaram sobre o cego de nascença para que ele não abraçasse a luz, Jesus denuncia a forma como esses líderes tratam o povo. Eles estão apenas interessados em proteger os seus interesses pessoais e usam o povo em benefício próprios. São pões, diz Jesus, ladrões e salteadores que se apossam de algo que não lhes pertence e roubam ao povo qualquer possibilidade de vida e de libertação. Jesus, antes de tudo, declara Eu sou o bom pastor. Isto é, eu sou o modelo de pastor, o pastor ideal, aquele que é capaz de se entregar a si mesmo para dar a vida às suas ovelhas. E, em seguida, ele põe em paralelo duas figuras de pastor, o pastor mercenário e o pastor verdadeiro. Aquilo que distingue o verdadeiro pastor do pastor mercenário é a diferente atitude diante do lobo. O lobo, que aqui representa tudo aquilo que põe em perigo a vida das ovelhas, os interesses dos poderosos, a opressão, a injustiça, a violência, o ódio do mundo. O pastor mercenário é o pastor contratado por dinheiro. O rebanho não é dele e ele não ama as ovelhas que lhe foram confiadas. Limita-se a cumprir o seu contrato, fugindo de tudo aquilo que o pode pôr em perigo a ele próprio e aos seus interesses pessoais. Jesus é o bom pastor que nos aponta caminhos, que nos dá segurança, que está ao nosso lado nos momentos de fragilidade, que condiciona as nossas opções, que é para nós uma espécie de modelo de vida. Para nós cristãos, ele é o pastor por excelência. É nele que devemos confiar. É a volta dele que nos devemos juntar. São as suas indicações e propostas que devemos seguir. O nosso pastor é de fato Cristo? Ou nós temos outros pastores que nos arrastam e que são as referências fundamentais à volta das quais nós construímos a nossa existência? O que é que nos conduz e condiciona as nossas opções? É Jesus Cristo? Ou é a voz da opinião pública? O comodismo e a instalação? É o êxito e o triunfo profissional a qualquer custo? Será que o programa de maior audiência é da televisão? Então, reparemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de pastor. Ele não atua por interesse, como acontece com os outros pastores, que apenas procuram explorar o rebanho e usá-lo em benefício próprio. Mas ele tudo faz por amor. Ele não foge quando as ovelhas estão em perigo, mas defende-as, preocupa-se com elas e até é capaz de dar a vida por elas. Ele mantém com cada uma das ovelhas uma relação única, especial, pessoal. Conhece os seus sofrimentos, dramas, sonhos e esperanças. Por isso, podemos confiar integral e incondicionalmente nele e entregar sem receio a nossa vida nas suas mãos. Por outro lado, este jeito de atuar de Cristo deve ser uma referência para aqueles que têm responsabilidades na condução e animação do povo de Deus. Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir a um grupo, de animar uma comunidade, estes exercem a sua missão no dom total, no amor incondicional, no serviço desinteressado, a exemplo de Cristo. No rebanho de Jesus não se entra por convite especial. Nem há um número restrito de vagas a partir do qual mais ninguém pode entrar. A proposta de salvação que Jesus faz destina-se a todos os homens e mulheres, sem exceção. O que é decisivo para entrar e fazer parte do rebanho de Deus é escutar a voz de Cristo, aceitar as suas indicações, tornar-se seu discípulo. Isso significa concretamente seguir Jesus, aderir ao projeto de salvação que Ele veio apresentar, percorrer o mesmo caminho que Ele percorreu, na entrega total aos projetos de Deus e na doação total aos irmãos. Atrevemos-nos a seguir o nosso pastor, Cristo, no caminho exigente do dom da vida, ou estamos convencidos que esse caminho é apenas um caminho de derrota e de fracasso, que não leva aonde nós pretendemos ir? O nosso texto acentua a identificação total de Jesus com a vontade do Pai e a sua disponibilidade para colocar toda a sua vida ao serviço do projeto de Deus. Garante-nos também que é dessa entrega livre, consciente, assumida, que resulta vida eterna, verdadeira e definitiva. O exemplo de Cristo convida-nos a aderir com a mesma liberdade, mas também com a mesma disponibilidade. Às propostas de Deus e ao cumprimento do projeto de Deus para nós e para o mundo é indispensável. Esse caminho é um caminho de vida eterna e de realização plena do homem. Nas nossas comunidades cristais, temos pessoas que presidem e que animam. Podemos aceitar, sem problema, que elas receberam essa missão de Cristo e da igreja, apesar dos seus limites e imperfeições. Mas convém igualmente ter presente que o nosso único pastor, aqueles que somos convidados a escutar e a seguir sem condições, sem condições, é Cristo. Os outros pastores têm uma missão válida ser a receberam de Cristo e a sua atuação nunca pode ser diferente do jeito de atuar de Cristo. Para que distinguamos a voz de Jesus, de outros apelos, de propostas enganadoras, de cantos de sereia que não conduzem a vida plena, é preciso um permanente diálogo íntimo com o pastor, em confronto permanente com a sua palavra e a participação nativa nos sacramentos, onde se nos comunica esta vida, a vida que o pastor quer nos oferecer. O que distingue um mercenário de um pastor é a relação que eles têm com suas ovelhas. Para o pastor, cada ovelha é única aos seus olhos e cada uma reconhece o seu pastor. Ele está pronto a tudo para que as suas ovelhas vivam, indo mesmo ao ponto de arriscar a sua própria vida. Enfim, ele cuida mesmo das que não são do seu rebanho. Mas Jesus, que se compara a este bom pastor, dá o significado desta relação que é reflexo da sua relação com o Pai. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me. Do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Neste domingo, em que os cristãos são convidados a rezar pelas vocações, que a sua oração seja dirigida em primeiro lugar para o único pastor, Jesus Cristo. Depois, que se peça para que ele dê à sua igreja pastores que procurem conhecer cada vez melhor os homens, amá-los e que tenham o cuidado daqueles que não são ainda da igreja. Deus, abençoe a todos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.